Atenção bicolores e remistas de plantão, as imagens que vocês irão ver agora são fortes. De um lado as cheias de charme bicolindas. Do outro as glamurosas leoas. Nesse confronto em que torcedor nenhum sai perdendo, o padrão de qualidade é fundamental. Precisa ser torcedora apaixonada, apaixonada, tem que saber dançar, tem que ser desenvolta, sorrir, ser simpática e ser bicolinda, né? Linda! Tem que ser torcedora do remo, claro, tem que amar o clube, conhecer um pouco da história do clube e também normalmente a cada ano, assim, uma vez por ano a gente faz uma seletiva. Que a menina tem que saber dançar, tem facilidade, pegar os passos e principalmente conhecer a história do clube. Na coreografia elas são imbatíveis. Para fazer bonito nos jogos de remo e paisandu é preciso ensaiar e muito. Para colocar lenha na fogueira dessa disputa, o SBT Esporte Pará lançou um desafio. Quem será que levou a melhor? Nome de um jogador que está no paisandu, mas já jogou no remo? Pelaílson. Fala aí o nome de um jogador do remo que já esteve lá do outro lado da Miranda de Barroso, fala aí. Eduardo Ramos. Quando o paisandu foi campeão pela última vez? 2013. Quando é que o remo foi campeão da série C? 2005. Quanto foi paisandu e águia? 0 a 0. Quanto foi remo independente? Tempo normal 1 a 1, apenas 3 a 1 para o remo. Pois é, amigos, elas acertaram todas as respostas. E domingo que vem? Não vinha mais no chão, não vinha mais no chão. E aí! Mega metralhadora. Tá, 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 tá. Tchau.